Oh, 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 oh O meu coração é teu Abrir meu coração Eu quero ouvir Tua voz Abrir meu coração É Deus de momento Educadora Viva intensamente Ame sem esperar Dias melhores virão Pois só o amor pode mudar Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia a todos. Aqui quem fala é o Padre Wagner. Nós estamos juntos neste sábado da sexta semana do Tempo da Páscoa. Queremos no início do programa de hoje cumprimentar a todos vocês, ouvintes da Rádio Educadora, que estão sintonizados conosco. E também a vocês, internautas, que através do YouTube e do Facebook participam do programa Mensagens de Fé. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É sempre um prazer ter a sua companhia. A você que todos os dias se une a nós. E também a você que pela primeira vez está acompanhando o programa Mensagens de Fé. Deixo aqui desde já o nosso agradecimento pela sua participação por permitir ao Padre Wagner, por permitir ao programa Mensagens de Fé e também por permitir a Jesus Cristo, que hoje entremos na sua casa e no seu coração, levando a palavra de Deus. Como amanhã, dia doze, é o dia das mães, nós queremos dedicar este programa inteiramente a todas as mamães, ouvintes e internautas do programa Mensagens de Fé. Nós vamos dedicar a nossa oração da manhã para todas as mamães e também a reflexão do evangelho de hoje. Vamos falar das mamães, desse dom tão bonito, o dom da maternidade que Deus deixou no mundo. Por isso, vamos já nos preparar para a nossa oração da manhã. Mas antes, vamos aos integrantes do Esquadrão da Fé. Clínica Oftalmológica Luciano Nasce, especializada na doença dos olhos. Telefone três dois dois um trinta e dois vinte e dois. Taco Center, o que há de mais novo no segmento de remanufaturados e embreagens automotivas. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, número quatro mil e onze. Clínica Máximo, implantes dentários e próteses fixas, transformando sonhos, lapidando sorrisos. WhatsApp nove oito oito cinco meia dez trinta e um. Quer economizar? Vá no Carlin Supermercados. Qualidade, bom atendimento, onde tudo é mais barato pra você encher o carrinho. Seis lojas em Montes Claros. Produtos São Raizeiro, sabonete, creme de massagem e de sol líquido. Você encontra em todas as farmácias e na Drogaria Minas Brasil. Farmácia do Boi e Pet, em dois endereços. Rua Rui Barbosa, dois cinco meia centro. E na rua Raul Correia, cinco quatro três funcionários. Padaria Marrom Glacê, o melhor do seu dia. Rua Santa Maria, três meia oito. Bairro Todos os Santos. Telefone, três dois 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 dez sessenta. Romanel Joias Folheadas. Mais de três mil modelos. Invista nessa marca de sucesso. Torne-se uma empreendedora Romanel. Telefone, três dois um meia oito oito quatro sete. Tinta com, o tempo todo com você. Economize na obra com produtos de qualidade. Compre na loja, site ou pelo WhatsApp. Três dois 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 vinte e vinte. Churrascaria e restaurante Esquema Quente. A melhor parmegiana de Montes Claros. Rua Santa Maria, dois nove meia. Bairro Todos os Santos. Quer ficar em casa? Peça pelo Fone Zap. Três dois dois um seis mil e nove. Hospital Otorrino Center. Agora é Hospital HOC. Um complexo hospitalar dedicado a cuidar de você. Fone Zap. Três dois dois nove sete quatro quatro quatro. O mutirão tem mais de dez linhas de crédito pra você realizar seu sonho de construir ou reformar. Fone Zap trinta e oito nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Você já pensou em estudar com aulas cem por cento online? A UNA está com condições especiais para início imediato nos cursos EAD, graduação, pós-graduação e MBA. UNA, seja sua melhor versão. Acompanhe nesse momento a oração da manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora a nossa oração da manhã. Como eu disse pra você, nós vamos hoje dedicar a nossa oração por todas as mamães. É uma oração diferente que vamos fazer. Diferente pelo fato de que todos os dias nós fazemos a nossa oração da manhã com base no evangelho. Mas como amanhã é um dia muito especial. É o dia das mães. Nós vamos então dedicar esse tempo para rezarmos por todas as mães. Quero agora convidar você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, a lembrar da sua mãe. Seja a sua mãe que está viva ou mesmo a sua mãe que já faleceu. Ainda que a sua mãe esteja falecida, hoje eu convido você a orar conosco por ela. Vamos primeiramente orar pelas mães que estão vivas, por você que tem a sua mãe, por você que no dia de amanhã vai passar com a sua mãe, vai visitar a sua mãe, vai abraçar a sua mãe, presentear a sua mãe. E por você que tem a sua mãe falecida e que no dia de amanhã vai se lembrar da sua mãe, fazer orações por ela, pedindo a Deus que a guarde e que a dê um bom lugar no céu. Se você deseja orar conosco, convido você agora a inclinar um pouquinho a sua cabeça, convido você a abrir o seu coração, a trazer em sua mente, a trazer em sua memória o pensamento, a lembrança da sua mãe, para que agora, com muita fé, juntos possamos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e hoje pela intercessão da principal de todas as mães, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, para agradecer por esse dom tão maravilhoso que o Senhor concedeu à humanidade, o dom da maternidade, o dom de mulheres trazerem ao mundo seres humanos para povoar a terra e para atualizar aqui no nosso meio o amor que tu tens por nós. Queremos agradecer ao Senhor, por ter colocado no coração de cada mãe, um amor que nenhum outro ser humano é capaz de experimentar pelos seus filhos, um amor que ninguém consegue entender, consegue medir e nem mesmo explicar. Um amor que se parece muito com o teu amor por nós, ó Pai, um amor gratuito, um amor generoso, um amor que se preciso dar a vida, para salvar, para alimentar e para ver feliz o seu filho, a sua filha. Hoje nós queremos orar por cada mamãe que está na sintonia deste programa, queremos primeiramente orar pelas mamães que são ouvintes, que estão com seu rádio ligado nesse momento, pelas mamães que assumiram essa missão tão bonita com orgulho, com responsabilidade, que cuidaram dos seus filhos e talvez para isso tiveram até mesmo de abrir mão do seu sonho, tiveram talvez de mudar de cidade, tiveram talvez de parar de estudar, tiveram talvez de deixar de lado outros planos que trazia em seu coração, para conseguir levar adiante essa missão tão bonita, e ao mesmo tempo essa missão tão séria, de trazer um filho ao mundo, de criar, educar e colocar os seus filhos no caminho de Deus. Nós te agradecemos, Pai, por cada mamãe, pelas mamães mais jovens, pelas mamães mais idosas, pelas mamães com saúde, pelas mamães que estão doentes. Te agradecemos, te agradecemos, ó Deus, até mesmo por aquelas mães que já não estão mais junto de nós, que se encontram no mundo espiritual. Hoje nós agradecemos ao Senhor, porque através dessas mães, o Senhor também manifestou no mundo a Tua presença amorosa. E queremos, nessa oração da manhã, pedir ao Senhor, que continue abençoando a nossa mamãe, e todas as mamães, ouvintes e internautas que nos acompanham. Queremos pedir ao Senhor, que venha iluminar a vida de cada mamãe, que venha proteger cada mãe, proteger sua saúde física, mental e espiritual. Proteger a vida dessas mamães, em relação a sua família, em relação aos seus filhos. Não deixar que essas mamães caiam em tantas ciladas e tentações que o mundo hoje oferece, a ponto de muitas mães começarem a deixar os filhos de lado, começarem a se iludir com outras coisas, e deixarem esse plano, e deixarem essa missão tão bonita, de gerar a vida, e de colocar os seus filhos no caminho de Deus. Hoje nós pedimos ao Senhor, Pai, que venha visitar e abençoar as mamães que estão internadas no hospital, as mamães que estão fazendo quimioterapia, as mamães que talvez estejam fazendo hemodiálise, radioterapia, mamães que estão no CTI, na UTI, e mesmo aquelas mamães que talvez não estejam doentes, mas que cuidam de filhos doentes, cuidam de pessoas, do marido, de parentes, e assim vão exercendo essa maternidade, esse dom tão bonito. Te pedimos, ó Deus, pelas mamães que perderam filhos, pois também elas sofrem muito, e apesar de terem trazido a vida ao mundo, essas mamães, talvez nesse dia, no dia das mães que vamos celebrar, possam sentir tristeza ao pensar, ao lembrar dos seus filhos que faleceram. Que o Senhor possa também hoje, abençoar o coração dessas mães, consolar essas mães, e dar para elas essa certeza, de que Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da ressurreição, e ainda que a morte tenha nos separado por um tempo, o Senhor um dia, nos ajuntará todos novamente, e as mães poderão se encontrar com seus filhos, e os filhos poderão se encontrar com suas mães. Te pedimos, Pai, que nesse dia, abençoe todas as mamães, abençoe as nossas mamães, e abençoe as mulheres que são mamães, para que através delas, o mundo continue sentindo o amor que vem de Ti. Desça sobre nós, desça sobre cada uma das mães, que acompanham esse programa. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração para o Evangelho do dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho. Esse Evangelho que nós vamos ouvir, encontra-se em João, capítulo 16, versículos 23, B a 28. Que você acompanhe com muita fé, e deixe essa palavra de Deus ecoar em seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele voladará. Até agora, nada pedistes em meu nome, Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, Mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, Pois o próprio Pai vos ama, Porque vós me amastes, E acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai, E vim ao mundo, E novamente parto do mundo, E vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresados irmãos e irmãs, Nós acabamos de ouvir esse texto do Evangelho, Onde Jesus, mais uma vez, Vai preparar os seus discípulos, Para a sua ascensão, Que é também, A festa que vamos celebrar, No domingo, Dia doze de maio. A ascensão de Jesus, A subida de Jesus ao céu. E como disse para você, Hoje, já que estamos celebrando aqui no programa, O dia das mães, Orando pelas mães, E fazendo homenagens a todas as mamães, Nós queremos aproveitar também dessa reflexão, Para mandar uma mensagem, Falar um pouquinho da mãe, E da sua importância no mundo. Para a gente poder fazer essa reflexão, Eu quero pensar com você, Apenas um versículo do Evangelho de hoje. Jesus diz assim, Naquele dia pedireis em meu nome, E não vos digo que vou pedir ao Pai, Pois o próprio Pai vos ama, Porque vós me amastes, E acreditastes que eu vim da parte de Deus. Jesus está dizendo aqui, O próprio Pai vos ama, Deus nos ama, Viu Dona Maria, Viu seu Zé, Deus ama você. E a Bíblia nos diz que, Todo o amor, Vem de Deus. O amor, Vem de Deus. Na primeira carta, De São João, Está escrito, Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Não é que Deus gera amor, Deus todo é amor. O amor, É Deus. Deus é amor. E o amor que uma mãe tem pelo filho, Dessa forma, Se torna então, Expressão do amor de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você, Sobre a semelhança, Que existe, Entre o amor de Deus, E o amor de uma mãe. Você já deve ter ouvido alguém dizendo isso, Que aqui na terra, Não tem ninguém, Que tenha, Um amor, Tão parecido com o amor de Deus, Quanto a mãe. A mãe, É o reflexo do amor de Deus. Mas, De onde vem essa afirmação, De que o amor da mãe, É semelhante ao amor de Deus. Vem do fato de que, O amor de Deus, Possui cinco características, E essas cinco características, Também, O amor da mãe possui. Quer ver só? O amor de Deus é eterno. O que significa dizer, Que o amor de Deus, Não tem ontem, Não tem hoje, Não tem amanhã. O amor de Deus, É sempre constante. O amor de Deus, Ele é sempre, Poderíamos assim dizer, Perene. O amor de Deus, Ele não se esgota. Assim também é o amor de uma mãe. Uma mãe, Desde que ela, Começa a conceber o seu filho, A sua filha, Ela ama o seu filho. E esse amor, Que começa ali na concepção, Vai se desenvolvendo, Esse amor vai prosseguindo, E o filho vai crescendo, E o filho vai, Ficando adulto, E mesmo assim, A mãe continua, Amando o filho. Eu já tive a oportunidade, De conversar inclusive, Com algumas mães, Que perderam seus filhos, E elas dizem, Padre, Mesmo que o meu filho tenha morrido, Eu continuo, Amando o meu filho, Da mesma maneira. Veja, O amor de uma mãe, Por um filho, É tão profundo, Que nem a morte, Consegue destruí-lo. Por isso nós dizemos, Que assim como, O amor de Deus, O amor da mãe, Por um filho, Uma filha, Também, É eterno. Outra coisa, O amor de Deus, É gratuito. Veja você, Deus não cobra nada, Deus não exige nada, Para nos amar, Ele apenas, Nos ama, Gratuitamente, Por livre, E espontânea vontade. Você não precisou, De dar nada para Deus, Para que Ele pudesse te amar. Você não precisou, De exigir nada, Você não precisou, De fazer nada, Deus simplesmente, Te ama, Do jeito que você é, Independente, Dos erros que você comete. O amor de uma mãe, É dessa mesma forma, É gratuito. O filho, Não precisa, De pagar uma mãe, Para que ele possa amá-la. O filho, Não precisa, De fazer boas ações, Para que a mãe, Possa amá-lo. A mãe ama o filho, Seja ele bom, Seja ele ruim, Seja ele um filho, Que dá orgulho, Seja ele um filho, Que dá desgosto. O amor da mãe, Não depende, De nada que o filho faz, Ela continua, O amando. E é por isso que nós dizemos, Que o amor de uma mãe, Por um filho, É como, O amor de Deus, É gratuito. Terceira coisa, O amor de Deus é fiel. Veja, Deus nos ama, De tal maneira, Que mesmo que nós, Venhamos a deixar, De amá-lo, Mesmo que nós, Cheguemos um dia, A dizer, Eu não amo a Deus, Eu não acredito em Deus, Eu não quero saber, De Deus na minha vida, Mesmo que nós, O abandonemos, Deus continua, Nos amando, Porque ele é fiel. Da mesma maneira, É a mãe, Se o filho, Retribui o amor da mãe, Ela continua, O amando. Mas se o filho, Por acaso, Decide abandonar a mãe, Decide deixar a mãe de lado, Decide esquecer da mãe que tem, Ela continua, O amando, Da mesma forma. Por quê? O amor de uma mãe, Por um filho, É um amor fiel, Como, O amor de Deus. Outra característica, O amor de Deus é generoso. E o que significa, Dizer que o amor de Deus é generoso? Significa que Deus, Não simplesmente nos ama, E pronto, Acabou. Ele nos ama, E quer fazer o bem, Para nós. E quer nos ajudar, E quer nos abençoar, E quer nos curar, Das doenças, E quer abrir, Os nossos caminhos, Que estão fechados, E quer nos levantar, Quando nós caímos, E quer enxugar, As nossas lágrimas, Quando nós choramos, E quer nos descansar, Quando nós ficamos cansados, Sobrecarregados, Por que Deus faz, Todas essas coisas? Porque o amor, Que ele tem por nós, É generoso. Assim também é uma mãe. Uma mãe, Ela não se contenta, Somente em amar, Em sentir, Amor, Emoções de amor, No seu coração. Ela quer fazer o bem, Pelo filho. Ela quer fazer, Uma comida para o filho. Ela quer, Lavar a roupa do filho. Ela quer cuidar, Do seu filho. Ela quer ver, O seu filho feliz, E o que ela puder fazer, Para ajudar um filho, Ela faz. Porque, Assim como o amor de Deus, O amor de uma mãe, Por um filho, É generoso. E a última característica, São cinco. A última delas, É que o amor de Deus, É total. O que significa, Padre, Dizer que o amor de Deus, É total? Significa dizer, Que o amor de Deus, Não tem medida. O amor de Deus, Ele não tem limite. E o que for preciso, Deus fazer, Ele faz, Por amor. Veja, Deus chegou ao cúmulo, De mandar para a terra, O filho dele, Para nos salvar, Para morrer na cruz, Porque, Ele nos ama. Para provar, O seu amor por nós, Deus enviou, O seu filho Jesus, Ao mundo. Então, Veja, Deus, É capaz de fazer, Loucuras, De tanto nos amar. E assim também, Uma mãe. O amor que uma mãe, Tem por um filho, É total. A mãe, Ela não tem medida, Na sua capacidade de amar. Ela ama o filho, De uma maneira total. E se você precisar, E se, Uma mãe precisar, De dar a vida, Por um filho, Ela dá, Porque ela sabe, Que aquele filho, Precisando de vida, A vida que ela tem, Ela se doa. Ela se entrega, Por amor. E aqui nós percebemos, A principal característica, Do amor, De uma mãe, E do amor de Deus. É um amor tão grande, Que eles são capazes, De se entregar, Pelos seus filhos. Por isso, Meu irmão, Por isso, Minha irmã, No dia de amanhã, No dia das mães, Abrace sua mãe, Comemore, O fato de Deus, Ter te dado, Esse presente, Que é uma mãe, E como, Muitas pessoas dizem, Que nós só vamos entender, O valor de uma mãe, Depois que ela morre, Não espere sua mãe morrer, Para que você descubra, Que esse, Foi um dos maiores, Presentes que Deus te deu, Mais do que herdar, Presente, Mais do que comprar, Bens materiais, Para sua mãe, Que no dia de amanhã, Você entregue a ela, Um pouco do seu amor, Um pouco do seu tempo, Um pouco do seu carinho, Para que a sua mãe, Perceba, Que, Todo o amor, Que ela investiu em você, Não foi em vão, Que você, Do seu jeito, Da sua forma, Dentro do seu tempo, Dentro das suas condições, Que você procura retribuir, Que você procura, Agradecer, E corresponder, Ao amor, Que ela tem por você, A todas as mamães, Deixamos aqui, O nosso feliz dia das mães, Que todas vocês, Recebam o abraço, Do padre Wagner, E o nosso agradecimento, Porque se não fosse, Por você mamãe, Esse mundo, Não teria graça nenhuma, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, Com minha mãe, Estarei, Na Santa Glória, Um dia, Ao lado de Maria, No céu, No céu triunfarei, No céu, No céu, Com minha mãe estarei, No céu, No céu, Com minha mãe estarei, Com minha mãe estarei, Aos anjos me ajuntando, Dona impotente, Dona impotente, Dona impotente, Ao mando, Rosana, Rosana, As lindadei, No céu, No céu, No céu, Com minha mãe estarei, No céu, No céu, Com minha mãe estarei, E, Com minha mãe estarei, Com minha mãe estarei, no céu, no céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, e sempre neste exílio, de seu piedoso auxílio, com fé me valerei. No céu, no céu, com minha mãe estarei, no céu, no céu, com minha mãe estarei. Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé, com o padre Wagner Eduardo Dias. Oferecimento. Carlin Supermercados, seis lojas para melhor atender. Major Prates, Maracanã, Na Praça, Avenida São Judas, Santos Reis, e também no Novo Jaraguá. Os produtos São Raizeiro, sabonete, creme de massagem, amargo São Raizeiro, e de sol líquido, você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das lojas da Drogaria Minas Brasil. Farmácia do Boi Pet, agora em dois endereços. Rua Rui Barbosa, dois cinco meia, centro, três dois dois um, oitenta zero dois, e Rua Raul Correia, cinco quatro três, funcionários, nove, nove nove cinco meia, vinte e três zero zero. Taco Center, tacógrafos e embreagens, o que há de mais novo no segmento de remanufaturados e embreagens automotivas. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, Santo Antônio, três dois um três, treze treze. Padaria Marrom Glacê, o melhor do seu dia. Rua Santa Maria, três meia oito, todos os santos. Três dois dois dois, dez sessenta. Romaneu, é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade. Três dois um meia, oito oito quatro sete, e se torne uma empreendedora Romanel. Tinta com, o tempo todo com você. Nova loja, agora no Grande Independência. Clínica Máximo, implantes dentários e próteses fixas, transformando sonhos, lapidando sorrisos. WhatsApp, nove oito oito cinco meia, dez trinta e um. Clínica oftalmológica Luciano Nasser, especializada nas doenças dos olhos. Três dois dois um, trinta e dois vinte e dois. Churrascaria e restaurante Esquema Quente, a melhor parmegiana de Montes Claros. Churrascaria, pizzaria, lanchonete e restaurante. Três dois dois um, sessenta zero nove. Hospital HOC, consultas, exames, cirurgias e oferecemos o melhor diagnóstico em ultrassom, raio-x e tomografia. Fone WhatsApp, três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção. Nove, nove dois, dezoito, oitenta e oitenta. Educadora, educadora cento e dois vírgula nove. Educadora. Todo mundo quer economizar Ter qualidade e bom atendimento Todo mundo sabe o lugar Então faz assim, vai no Carlin Carlin é um supermercado Onde tem tudo ainda mais barato No dia a dia, no açougue, hortifruti, padaria Você enche o carrinho, qualidade e economia Carlin, supermercado Aqui é tudo muito mais barato Pra encher o carrinho, você faz assim Vai no Carlin Vai no Carlin Você não pode comer nada que tudo faz mal? Você tá com gastrite, azia, mal estar? Calma, chegou o poderoso Amargo São Raizeiro Amargo São Raizeiro é um produto cem por cento natural Ele melhora a queimação, refluxo, gordura no fígado O Amargo São Raizeiro elimina empazinamento Boca amarga, má digestão, anemia, mau hálito Ressaca alcoólica e ainda baixo colesterol Amargo São Raizeiro, nesse você pode confiar Não aceite outro, exija o legítimo Amargo São Raizeiro A vinda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade Os produtos São Raizeiro Sabonete, creme de massagem, Amargo São Raizeiro e de sol líquido Você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das lojas da drogaria Minas Brasil Há mais de trinta e cinco anos, a Romanel oferece beleza e autoestima através de suas joias foliadas Uma linha diversificada com mais de três mil modelos Joias com três banhos de ouro, são hipoalergênicas e um ano de garantia de fábrica Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso Ligue 326-8847 e se torne uma empreendedora Romanel 326-8847 A Clínica Oftalmológica Luciano Nasser atua em Montes Claros há dez anos A clínica é especializada nas seguintes doenças dos olhos Cirurgia para descolamento de retina, cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma, cirurgia para ceratocone E agora a clínica conta com o mais moderno bloco cirúrgico especializado na cirurgia de correção do grau a laser Clínica Oftalmológica Luciano Nasser Um atendimento completo para toda a família Três dois dois um trinta e dois vinte e dois Churrascaria e restaurante esquema quente A melhor parmegiana de Montes Claros Churrascaria, pizzaria, lanchonete e restaurante Tudo em um só lugar Rua Santa Maria, dois nove e meia No bairro Todos os Santos Quer ficar em casa? Peça pelo Fone Zap Três dois dois um sessenta zero nove Funcionamos de segunda a domingo, das dez da manhã a meia noite Agora é pet Farmácia, tubô e pet Sente tudo pro seu amigão Agora é pet Farmácia, tubô e pet É a tradição que tá no coração A melhor ração pro seu cachorro e seu gato Especializada em controle de plagas Vacinas, jardinagens e medicamentos E tudo mais que você precisar Duas lojas na cidade Qualidade e atendimento que você já conhece Conte com a farmácia do boi e pet Do café da manhã, do tão saboroso Do lanche da tarde, tudo delicioso Um bolsinho quentinho, toda hora vai bem Um bolo especial, patas e doces também Marrom glacê, o que você procura As delícias do seu dia, prontas pra você Marrom glacê, tem guindes especiais Surpreenda alguém com cestas matinais Padaria marrom glacê Aqui é o melhor do seu dia Padaria marrom glacê Sabe por que eu tenho orgulho da minha fachada nova? Porque eu usei souvenir nela todinha Mais proteção e ainda nas cores e tonalidades que eu sempre sonhei E é claro que eu comprei tudo na Tinta Com Tinta Souvenir Proteção Total Fachada cores base a quatrocentos e noventa reais Textura de pedras naturais a mais imperdível Compre na loja no site ou zap Três dois 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 vinte e vinte Tinta Com, sua casa o melhor lugar do mundo Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a clínica Máximo Odontologia Com a doutora Priscila Máximo Especialista em implantes e próteses fixas Atendimento humanizado e cem por cento dentro da ética odontológica Para melhor lhe atender Tudo é cuidado com carinho Para que o resultado seja o máximo de satisfação Clínica Máximo Odontologia Transformando sonhos, lapidando sorrisos Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro Nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um O Hospital HOC está completando dez anos E neste mês está oferecendo descontos exclusivos nos exames de imagem Raio-X, tomografia e ultrassom Valorize sua saúde e obtenha o melhor em diagnóstico por imagem no HOC Imagens Médicas Equipamentos de última geração e equipe qualificada para cuidar de você e sua família Agende seu exame agora ligando para o três dois dois nove sete quatro 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 HOC Imagens Médicas Seu caminho para diagnósticos de qualidade Atendemos vários convênios, inclusive Ipseng Atendendo o coração de Jesus e toda a região Você já pensou em estudar com aulas cinco porcento online? A UNA está com condições especiais para início imediato nos cursos EAD Graduação, pós-graduação e MBA reconhecidos em todo o país Vale agora mesmo com o Polo pelo número trinta e oito nove nove oito doze quarenta e dois trinta e um Nove nove oito doze quarenta e dois trinta e um Ou pelo fixo trinta e oito três dois um quatro meia cinco sete dois Três dois um quatro meia cinco sete dois UNA seja a sua melhor versão Está com problema com a embreagem do veículo? Na Taco Center você encontra embreagens para todos os tipos de veículos Caminhão, ônibus e tratores, nacionais e importados Contamos com uma equipe de profissionais treinados prontos para solucionar o defeito do seu veículo Com agilidade, transparência e preço justo Somos posto de selagem e serviço de tacógrafo credenciado pelo Inmetro Pensou em embreagens e tacógrafos? Pensou o Taco Center Taco Center, quem conhece, confia Fone três dois um três treze treze Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé Com o padre Wagner Eduardo Dias Queridos irmãos, queridas irmãs Nós chegamos ao segundo bloco do programa Mensagens de Fé Nesse bloco nós vamos juntos rezar o Santo Terço E vamos também ouvir as intenções que nos chegaram através do nosso WhatsApp Sem demora, vamos às intenções e logo após ao Santo Terço de hoje Ouçamos agora as intenções do Santo Terço O dia, Padre Fábio, em sua bênção, que é o Meriza aqui de Mirabela Quero pedir oração para mim, que eu não ando muito boa E quero parabenizar todas as mães do que está assistindo A mensagem de fé que assiste, né? E quero parabenizar minhas noras, minha filha de criação E todas as mães querem que você... E nós vamos fazer oração para todas Amém? Padre Wagner, Deus que te abençoe, Padre Wagner Você é um homem de muita fé Faz oração que entra nas nossas casas todo dia Trazendo a bênção de Deus Bom dia, Padre Wagner Sua bênção Aqui quem fala é uma filha amada do Senhor Padre, ore por mim Me ajuda nas suas orações Tem uma dívida muito grande que eu tenho que pagar E eu não sei de onde tirar esse dinheiro E eu estou desesperada porque eu não era assim Eu era uma pessoa controlada Mais uns tempos pra cá Tudo virou de água De cabeça pra baixo Eu não sei como fazer Ore por mim, Padre Sua bênção Bom dia, Padre Wagner Sua bênção Meu nome é Aline Hoje eu quero te pedir orações pela vida da recém-nascida Maria Eduarda Fernandes Muniz Que se encontra internada com problemas respiratórios Que Deus possa estar restaurando a saúde dela Fique com Deus, Padre Wagner Sua bênção Essas foram as intenções que hoje chegaram até nós E com base nessas intenções Nós vamos rezar o nosso texto Pedindo a Deus a bênção por cada uma dessas pessoas E também por todas as outras que nos mandaram áudios Mas que infelizmente não tivemos como colocar no ar Que todos se sintam incluídos na nossa oração Iniciemos o texto de hoje Vamos juntos rezar o santo texto em honra do Senhor dos Venenos Queridos irmãos, vamos agora ao texto de hoje Para você que tem o seu livreto Nós estamos na página 12 Hoje vamos rezar o texto do sábado Terço do livramento Esse texto foi feito com base no Salmo 21 Iniciemos Crê-lhe em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde advia julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Primeiro mistério Fostes vós que me tirastes do seio materno Vós sois meu defensor Desde antes que eu nascesse Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Fostes vós que me tirastes do seio materno. Vós sois meu defensor desde antes que eu nascesse. Segundo o mistério. A vós eu fui entregue logo ao nascer. Desde o seio maternal sois o meu Deus. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. A voz eu fui entregue logo ao nascer. Desde o seu maternal, sois o meu Deus. Terceiro mistério. Senhor, não vos afasteis de mim. Sois minha força, vinte e logo socorrei-me. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, senhor não vos afasteis de mim, sois minha força, vinde logo socorrer-me, quarto mistério, livrai a minha alma da espada, das garras do inimigo guardai a minha vida, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos livrai a minha alma da espada das garras do inimigo guardai a minha vida quinto e último mistério ei de falar do vosso nome aos meus irmãos ei de louvar-vos ó senhor em meio a grande assembleia da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me senhor dos venenos da boca do senhor dos venenos da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Ei de falar do vosso nome aos meus irmãos e irmãs. Ei de louvar-vos ó senhor em meio a grande assembleia. Rezemos juntos a oração final. Deus onipotente misericordioso que pela paixão do vosso filho reconciliastes o mundo convosco. Não recuseis auxílio aos vossos servos mas vinde em nossa defesa e livrai-nos da boca do leão que procura nos arrebatar da vossa benigna providência por nosso senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração ao senhor dos venenos. vamos agora rezar juntos a nossa oração ao senhor dos venenos. Ó meu senhor prostrado diante de ti e indigno como sou gostaria de falar contigo venho oferecer-te a minha vida com todos os meus problemas a minha alma com as suas imperfeições e o meu corpo com as suas limitações. Quero estar diante de ti e contemplar o teu corpo escurecido pelo veneno do pecado. Por isso eu te peço senhor que as feridas dos teus pés guiem os meus para o caminho certo. Que as feridas das tuas mãos estendam as minhas para as boas obras. Que as feridas da tua cabeça livrem a minha de maus pensamentos. Que a ferida do teu lado aberto faça nascer no meu coração bons sentimentos. Ó senhor que a amargura que tu sentiste ao provar o féu e o vinagre feche meus lábios a todas as ofensas mentiras e difamações que toda a tua vida tua dor e tua morte sejam a minha inspiração para que eu cheio de amor e fé possa cumprir a tua santa vontade. Infunde em mim senhor a tua grande paciência para aceitar o que sou como sou e o que tenho. Que a cada dia aumente em mim o amor a tua mãe santíssima que também é minha mãe e que o exemplo dos santos mártires aumente as minhas virtudes. Fica comigo para sempre senhor eu preciso de ti dá-me proteção e força para lutar por ti e pelos meus irmãos perseverando na tua graça divina até o fim da minha jornada neste mundo. Que assim seja. Amém. Receba agora a benção do padre Wagner. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus todo poderoso em nome de Jesus pedimos que o senhor abençoe cada um dos objetos que os teus filhos apresentam. Os documentos pessoais, as fotografias e as chaves. Pedimos que o senhor abençoe os remédios das pessoas doentes, as vestimentas dos enfermos, os papéis relacionados a processos parados na justiça, relacionados a exames, cirurgias e consultas. Pedimos ao senhor que abençoe os objetos religiosos, terços, crucifixos, medalhas, escapulários, velas, imagens e que o senhor abençoe principalmente a água e o sal. Que os teus filhos ó Deus quando utilizarem com fé essa água e esse sal sejam curados e libertos de todo o mal e que desça sobre nós a benção desse Deus todo poderoso. Pai, filho e espírito santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós chegamos ao final de mais um programa mensagens de fé. Eu agradeço a você pela sua sintonia, a você internauta pela sua conexão. Desejo que você tenha um final de semana cheio de paz e tranquilidade e que na segunda-feira nós possamos nos encontrar mais uma vez. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, um ótimo final de semana, até segunda. Tchau. Dias, melhores viram, Jesus é o amor, pode lutar. Dias, melhores viram, Jesus é o amor, pode lutar.